O tom na reunião entre 45 prefeitos e o governador Paulo Artung foi de preocupação. Nos municípios sobram problemas e falta dinheiro para resolvê-los. Os municípios não são capacitados a criar receita. E no interior, que há uma proximidade muito grande do homem público para o eleitor, quando se fala em aumentar tributo, você corre risco de apanhar. Então é difícil. E as opções também de tributo são muito poucas, praticamente PTU e TBI, coisas dessa ordem. Na cidade do prefeito de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, o problema é ainda mais grave. Além da pouca receita, a água também está em falta. E a população já está fazendo rodízio para não ficar sem o recurso. Eu estou com dois carros da prefeitura, agora tem um carro do estado também, que chegou a semana passada, trabalhando de manhã até às 11 horas da noite, levando a água para o reservatório do SAI, para ser tratada. E agora também tem a unidade de saúde, o hospital também, que está faltando água. A gente está pagando R$ 800 por dia, para que esse carro fique lá levando água, pelo menos nos hospitais, no hospital e nos postos de saúde. Para socorrer as prefeituras contra a queda na arrecadação, o governo do estado sancionou uma lei que prevê que 60% da verba vinda do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais sejam usadas para ajudar as prefeituras a pagar as dívidas. Esse fundo é um fundo interessante porque, primeiro, ele leva royalties para os nossos municípios que não são produtores de petróleo. Ou seja, foi uma forma da gente distribuir essa oportunidade com todos os 78 municípios. Os que são produtores de petróleo, os que têm instalações das petroleiras no seu território, recebem royalties. E os mais de 60 que não têm produção nem instalações, não recebiam, com esse fundo passaram a receber royalties. Essa verba não poderá ser usada para o pagamento de dívidas e de pessoal. O fundo usa recursos dos royalties do gás e do petróleo e beneficia 67 municípios capixabas. Nós fizemos um ajuste ampliando o tamanho do recurso que eles podem usar nas despesas de custeio. Despesas de custeio, para que os nossos ouvintes e telespectadores entendam, por exemplo, é o custo de funcionamento, por exemplo, de uma unidade de saúde, de uma atividade da prefeitura fazendo lá na parte fim a sua ação. Então isso ajuda, eu vou voltar a dizer, num ano difícil, de queda de receita, despesas muito altas, ajuda para que as prefeituras possam chegar com as suas contas equilibradas no final do ano. Parte do recurso também deverá ser aplicado no combate ao mosquito Aedes aegypti, além de custear exames e tratamentos dos casos de dengue, zika e chikungunya. Os prefeitos elogiaram as medidas e esperam por mais ajuda contra a crise. Todos os prefeitos estão com dificuldade financeira em função da queda das receitas federais. Vai ter mobilidade, o que é mais importante é isso. Você tem condição de substituir A por B. Então esse é um fato importante na área contábil, na hora de se prestar conta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.